A levantadora, eu tinha falado da Lida, que é a levantadora da equipe Enfim, vou falar do lado profissional, que como eu convivi pouco tempo com ela Eu vou falar dela profissionalmente Ela é uma pessoa muito, muito dedicada, querida E muito atenciosa, enfim, não Então, estou falando sobre a minha experiência com a Lida Ela é uma pessoa incrível dentro de quadra Joga demais, craque, dedicada E é isso que eu posso falar dela Ela não...